Hello meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou te contar todos os segredos dos meus stories Se você ainda não me conhece, eu sou a França Feliz, sou apaixonada pelo mundo da beleza, da moda, por viajar Aliás, quem não ama, né? Aqui no YouTube a gente fala sobre tudo isso Algumas semanas atrás eu postei um vídeo sobre truques dos stories e eu sei que vocês gostaram muito Então eu resolvi trazer uma parte 2 desse vídeo Se vocês gostarem muito desse vídeo, clicarem no curtir, comentarem bastante aí Eu trago uma terceira parte desse vídeo e eu espero muito que vocês gostem Antes de começar o vídeo não esqueça de se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito Ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos Curtam muito esse vídeo e compartilhem com as amigas que eu sei que elas vão adorar conhecer esses truques E não esquece de me seguir lá no Instagram, eu estou sempre postando contas incríveis por lá Como eu falei, já tem vídeo aqui no canal contando alguns truques pra vocês Então eu vou deixar aqui nos cards e no box de informações pra quem ainda não viu E é isso, bora conhecer todos esses truques maravilhosos Então vamos para o truque 1 Que é como fazer o pontilhado Eu vou dar duas opções pra vocês de como que a gente pode fazer o pontilhado Vou pegar essa foto aqui Porque eu não tenho nenhuma foto de avião Então eu vou pegar essa foto aqui A gente vai aplicar aqui no pincel Pode escolher a cor que quiser, eu vou usar o branco Vou diminuir um pouco o pincel aqui E vou fazer o desenho que eu quero Que no caso é assim Como se a gente estivesse indo de um lugar pro outro Às vezes demora pra sair, tá gente? Às vezes não fica bonitinho como a gente imaginou Vou colocar aqui que foi a mais Então a gente vai pegar a borracha aqui A gente vai diminuir ela E aí vai fazendo o efeito do pontilhado Ou você pode ir passando pro lado Ou pode ir aquele só clicando Só que eu acho que assim fica mais preciso o efeito do pontilhado Tão vendo que aqui no branco não tá aparecendo muito bem Mas aí vocês podem trocar a cor Mas é assim que é feito esse efeito do pontilhado E aí vamos vir aqui procurar o pinzinho de localização Aqui Aí a gente vai colocar ele aqui Vai pegar mais um Vou colocar ele aqui embaixo E aí a gente vai colocar aqui No Brasil A gente escolhe a fonte A gente quer Vou pegar esse aqui mesmo Até digamos que seja Orlando A gente vai colocar aqui E é assim que a gente faz esse efeito maravilhoso Eu amo esse efeito E agora eu vou mostrar pra vocês outra opção de fazer o pontilhado Vou pegar um look meu aqui Esse aqui por exemplo Eu vou escolher um rosa Um vinho rosa aqui Vou pegar esse outro pincel Vou pegar minha canetinha que fica mais fácil E vou fazer o meu contorno aqui Agora A gente vai pegar a borracha Vai diminuir aqui E vai fazer Ó E aí a gente pode fazer o efeito pontilhado assim também Uma foto Que eu acho que fica super bacana E aí você pode fazer quantas camadas quiser Olha que legal que fica Olha que lindo que fica o efeito O que vocês acharam Legal essa dica né Segundo truque Eu vou pegar essa foto aqui da Disney E aí a gente vai fazer o que A gente vai vir aqui Vai escolher uma cor Pode ser branca Pode ser rosa O que vocês quiserem A gente vai preencher a foto Com essa cor E aí A gente vai vir aqui na borracha Vai aumentar a borracha aqui E vai fazer Assim ó Esse efeito Dessas bolinhas aqui Dessas bolinhas aqui A gente vai fazer Aqui O efeito tem que tá fora Tá Aqui dentro não tem problema A gente vai fazer esse efeito aqui Até a gente chegar no final da nossa foto Onde a gente acha que A parte que precisa aparecer na foto A gente vai fazer assim Pronto Agora a gente vai vir com o mesmo rosa Só aqui Com esse pincel aqui Primeiro A gente vai diminuir ele aqui E vai fazer o contorno Desses desenhos ali Que a gente fez Tem que cuidar Pra não pegar lá em cima E vão mesmo Então Mais um pouquinho Aqui o pincel E aí A gente vai fazendo Esse efeito aqui Se parar Não tem problema Continua Não vai ficar exatamente Do mesmo jeito Mas a gente vai É mais pra mostrar aqui pra vocês Tá bom Quando eu preciso que fique melhor Eu faço com mais calma Mas é isso Só pra mostrar pra vocês aqui Como é que É pra fazer Como é que a gente precisa Que fique Esse efeito aqui Pronto Basicamente assim O branco eu acho que destaca mais Mas eu gosto de bastante rosa Então eu resolvi fazer com rosa Agora A gente vai pegar E vai escrever aqui Em cima Disney Então a gente vai pegar O pincel Como é que tá bem Aqui A gente vai escrever Deixa eu pegar a canetinha Que eu acho que é melhor Disney A gente vai pegar o branco Vai diminuir bem Esse pincel E vai vir aqui Fazendo Sombra E ficou Assim A nossa foto Aqui O S Ficou meio estranho Mas é mais ou menos isso Vocês podem ver E o jeito que vocês querem Fazer essa sombra E é assim que é O truque 2 O truque 3 Consiste em Vocês escolherem um fundo Um background Que vocês gostem Eu vou abrir o meu aqui Eu escolhi esse fundo aqui A gente vai fazer o que? A gente vai colocar fotos Aqui Nesse Nesse fundo Vai ser o Digamos que seja Uma montagem Uma viagem Vocês foram viajar E vocês querem fazer uma montagem Com as fotos Que vocês quiserem na viagem A gente vai colocar aqui Por exemplo Disney Vou botar aqui no preto E vocês aqui Disney Para não descrever Estado Unido Eu Vamos mandar a fonte aqui Acho que de repente Essa aqui Pode ser Vamos ver se eu quiser aqui Disney Eua A gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui na pasta Que vocês tenham As imagens de vocês E vai pegar as fotos Que vocês querem colocar Na sua colagem Eu selecionei essa aqui Eu vou colar ela aqui Vocês podem fazer assim Podem deixar mais retinho Fazer o jeito que vocês quiserem Tá? Vou colar essa E vou colocar essa aqui também Então a gente vai fazer assim Uma colagem mesmo Pode colocar essa mais pra cima Assim Agora A gente vai vir aqui Nesse pincel aqui A gente vai aumentar ele um pouco Vamos escolher um tom Da imagem pode ser Ou um tom do fundo aqui Ó Vocês podem selecionar Na própria imagem mesmo E aí a gente A gente vai fazer o que? A gente vai fazer uma bordinha aqui E aí você pode criar A sua própria colagem No Instagram Sem precisar de nenhum aplicativo Você tem que ter bastante paciência E assim ficou a nossa montagem Olha que linda Aí você pode fazer outras coisas aqui Usar alguma fonte que você tenha No próprio celular E isso será um assunto Para o próximo vídeo Se vocês quiserem Posso voltar aqui Ensinando vocês Como eu faço os meus Meus Adesivos Então vocês comentem bastante E aí curtam esse vídeo Que eu trago pra vocês E esse é o nosso truque 3 O truque 4 é super simples Então eu vou fazer um jeito Que eu gosto bastante De utilizar É assim Eu vou mostrar pra vocês A gente vai pegar Vai deixar o fundinho branco E a gente vai fazer desenhos No próprio fundo Então vai ser como se você tivesse Um wallpaper Seu Porque você que fez Você que desenhou aqui Então você pode colocar a imagem Que você quer aqui E fazer o fundo De acordo com as cores da imagem Por exemplo Eu vou copiar a imagem aqui Que eu quero Essa imagem aqui Que eu quero E aí a gente vai pegando As cores da própria imagem Vamos pegando aqui Por exemplo Tem esse marrom Aí a gente pode fazer desenhos Assim Com esse tom de marrom Mesmo Aí a gente vem aqui Aumenta um pouquinho E pinta Então a gente pode fazer Vários desenhos De acordo com o gosto De vocês Pronto Agora eu vou selecionar Outra cor aqui Da imagem Vamos ver Esse azul aqui Aí a gente pode fazer Desenhos aqui Na volta da imagem Mesmo A gente faz desenhos Aqui assim Na própria imagem Mesmo Eu acho que fica legal Vamos fazer assim E aí você vai brincando Com a sua imaginação Vai fazer uns desenhos Vamos ver se tem mais algum tom aqui O rosto aqui também Você pode ir preenchendo Toda Toda a imagem Do jeito que você quiser Agora a gente vem aqui Pode ser um pouco A cor Aí a gente preenche E é basicamente isso O nosso quarto truque E aí você vai preenchendo Assim como você achar melhor E vai usando Sua criatividade Você pode fazer uns pontinhos Assim também É só usar a criatividade aqui E se jogar Que eu acho que fica super legal Essa função aqui também De pintar e tal É só usar a criatividade de vocês E fazer backgrounds lindíssimos Agora o quinto truque então É pra vocês Compartilharem Seu vídeo Sua foto No feed No stories Do feed Nos stories Eu não tenho a função De compartilhar foto Só o IGTV Então eu vou fazer aqui Com o IGTV Eu não sei se vocês sabem Mas o IGTV tem a função De compartilhar aqui E você consegue alterar Esse fundo aqui A cor do fundo Então você vem ali No pincelzinho Como você altera Geralmente pra fazer O background Colorido Escolhe aqui Qual pincel você quer Você vem Escolhe a sua cor E você preenche o fundo Você também pode Usar os lifts Como eu geralmente uso Eu pesquiso por exemplo Aqui Polaroid Aí você pode escolher Uma polaroid Ali que fique mais ou menos Do tamanho certo Aqui do seu IGTV Usar basicamente isso A gente puxa aqui em cima E aí também Pode colocar Tipo Assim E escolher um Um gif De Vídeo novo Meu vídeo Aí a gente coloca aqui Ou Como eu sempre faço Geralmente Que é o meu vídeo Lá em cima Aí eu boto Meu IGTV Aqui no meio Vídeozinho E também Pesquiso Clica Aqui Que é o mesmo Tab here Né Só que é esse aqui Que eu gosto bastante Então a gente coloca aqui Daí Chama atenção pra pessoa Clicar no seu vídeo Ou também Você pode usar A função da borracha Pode fazer do jeito que você quiser Você vem aqui Você pode usar a função da borracha Aí eu vim aqui Fazer Umas bolinhas Pra deixar bonitinho E usar os gifs ali Pra informar o que que é O vídeo aqui Ou também Você pode escrever O que você quiser Né No caso De meia a borracha aqui Aí escreve aqui Mil Aí a gente escreve aqui Vídeo Pra informar as pessoas Que esse é um vídeo novo Aí você pode fazer Do jeito que você quiser Mas aí também tem Essa função De truque dos stories Então É isto Então é isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo Comentem aí Qual que é o truque favorito De vocês Não esqueçam de me marcar Lá no Instagram Quando vocês usarem Os truques que eu ensinei Aqui pra vocês Eu vou amar ver E vou repostar Tudo nos meus stories Então não esqueçam De me marcar lá Não esqueçam de me seguir No Instagram De curtir o vídeo De compartilhar com as amigas Se inscrever no canal E é isso Beijinhos no coração E até a próxima Tchau